Os registros feitos pela família mostram a evolução do Luiz Miguel de 9 anos. O menino que antes estava na cadeira de rodas, agora caminha sozinho. Luiz foi a vítima mais grave de um atropelamento ocorrido em janeiro de 2020 em Senador Canedo. Além dele, Pedro, na época com 12 anos, também foi atingido pelo carro que invadiu a calçada. O motorista que havia ingerido bebida alcoólica foi preso, mas liberado depois de 3 dias. A mãe de Luiz Miguel conta que o filho está evoluindo bem. Fisicamente ele está bem, ele tem uma cicatriz grande, ele manca um pouquinho, mas é coisa mínima, né? Em vista do que ele passou, ele está bem, graças a Deus. As duas crianças já estão quase totalmente recuperadas das lesões no corpo. Mas as marcas na lembrança, essas são um pouco mais difíceis. Eles jamais vão esquecer o que aconteceu bem aqui nesse ponto. O Luiz Miguel, principalmente, porque ele mora, logo ali em frente, onde tudo aconteceu. Toda vez que ele sai naquele portão, vem a recordação do acidente. O Luiz Miguel, acho que devido a ele ser muito pequeno ainda, ele não associou muito o perigo, mas ele ficou com medo, ele não vai na rua. Que, na verdade, foi uma fatalidade, porque eles não brincavam na rua. Saiu, como eu já contei antes, nas outras vezes, rapidão, só para levar uma chave lá fora, e foi atropelado. Ele está com medo, ele não gosta de cheiro de gasolina, porque o carro fedia, então ficou perto de um tempo, ele não gosta. Ele anda nas calçadas encolhendo, não gosta de carro, não tem medo. E o outro, que é o Pedro, ele até hoje é muito abalado, porque ele já era maior, ele tem psicológico bem abalado já, ele tem diabetes, então ele ficou uma criança bem desestruturada mesmo. As famílias aguardam por justiça. O julgamento do homem que conduziu o carro iria ocorrer nessa semana, mas foi adiado por causa do feriado, aumentando ainda mais a ansiedade e a angústia dos familiares. Já são dois anos de espera, e não tem resposta. Eles não fizeram nada antes, o que fizeram foi, com três dias, soltar o atropelador, e agora, nesse momento, a gente ficou esses dois anos na espera, tem uns 13, 14 dias que a gente foi notificado que ia ter a audiência, e simplesmente ontem, né, que é na véspera praticamente, foi desmarcado. Neiva vai continuar lutando para que as leis sejam cumpridas, e o motorista pague pelo que fez. Se for pensar bem, eu fiquei 25 dias interna, dia e noite no hospital, e ele ficou três dias preso. Só três. É pouco, né, para quem quase tirou duas vidas. Então, eu espero justiça, e queria entender o Ministério Público, eu queria entender o juiz que soltou, eu queria entender. Eu nunca tive entendimento disso, até hoje eu me pergunto por quê.